Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tenho mel que acalma meu desejo e me leva até o céu surreal e bom demais, pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal você já tem alguém e acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal, fecho os olhos